O Estatuto Timor-Leste é o observador ASEAN, no ensaio futuro, sem membros ASEAN, sem matéria importante em Becairala, Sanana Guzmão, qual é o encontro com o secretário-geral ASEAN, Joaquim Holm, durante o líder nacional de visita à Cambosa. Joaquim Holm, que é a apreciação no solo que também é a Sorumalo, o líder nacional de Becairala, Sanana Guzmão, e a visita à Cambosa. Durante o encontro, o líder ASEAN manifesta na prontidão, representa o secretário ASEAN, que é o apoio na assistência para o Timor-Leste, na preparação, sem membros ASEAN. O secretário-geral ASEAN mostra o sub-governo Timor-Leste, que aproveita o máximo Timor-Leste no Estatuto, no líder observador, a tu participa no contribuir na atividade na cooperação com a ASEAN. Caírala Sanana Guzmão agradece a Sorumutuné na disponibilidade do secretário-geral ASEAN onde partilhamos o progresso no desenvolvimento e a ASEAN, que é o assunto de prioridade para o Timor-Leste no processo de desenvolvimento no Timor-Leste e a adesão para a ASEAN. Caírala Sanana Guzmão reitera o Timor-Leste no comitamento de continuar a força na fatem cooperação Timor-Leste nação membro ASEAN na organização Xirahoto. Durante a semana o encontro, o líder ASEAN acompanha direita o seu embaixador Timor-Leste Bacambosa, Hermene Zildo López Coupa, no embaixador Roberto Suárez, Jimmy Fernandes, Jemén.